Olha quantas elas estão plantas, é o melhor de baixo. Lá em cima se troca. É, lá em cima tem que descer pra trocar. E lá embaixo também. Mas vai um monte de dinheiro, você tem que parar dessa fila, né? Mas a gente desce primeiro ou sobe? Sobe primeiro ou desce?